Música É preocupante né cara, é preocupante porque é até onde vai né, pra onde isso tá caminhando e... A gente tá num lugar de muito privilégio aqui, em frente a praia, a água, você se refresca, mas tem pessoas numa situação muito menos favorável né, e que é bem mais impactado com essa onda de calor, mas a preocupação é grande disso não ter fim né. Música 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 Música